Conheça a metanfetamina, droga nova que chegou na cidade de Praínia, que preocupa as autoridades policiais. Os seus principais efeitos são euforia repentina, sensação de alegria, insônia, fala acelerada e entre outras, deixando com que o jovem que utiliza esse tipo de substância, muito feliz, porém, uma felicidade temporária e momentânea. E logo após, vem as consequências. Essa droga já foi mostrada algumas vezes na telinha, como na famosa série Breaking Bad, traduzido para o português, Química do Mal, onde mostra o professor de Química, que após ser descoberto com câncer, entra no mundo das drogas, mas que tem um final triste. Tenente Nunes falou à nossa equipe de reportagem falando sobre o perigo dessa substância, e deixou um alerta aos pais sobre o perigo que essa droga nova representa para o jovem do município de Praínia. O alerta aos pais é na questão das raves clandestinas que têm acontecido aqui nesta cidade, jovens se juntando em residências, seja ela abandonada ou que os pais permitiram utilizar ali o ambiente. E naquela rave, naquele local, todo tipo de droga é comercializado, seja a maconha, seja o crack, seja a cocaína. E agora essa nova substância, pelo menos que foi pega pela polícia aqui, que é a metafetamina, é uma substância proibida e que causa uma euforia muito grande no jovem, mas que vai trazer um prejuízo muito grande também para ele no futuro. Então, onde entram os pais nisso daí? Na questão do limite da hora da saída de casa e da hora do retorno. Essas raves estão acontecendo até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã, e eu não vejo o pai na rua procurando seus filhos, e muito menos orientando ou dando limite para que eles não retornem para suas residências altas horas da madrugada. Esse tipo de festinha não tem outro objetivo a não ser a comercialização de entorpecentes.